Alô novinha, você até quer bonitinha, você não é travesseiro, mas eu boto a cabecinha Deixa o color caminhar, cabeça entre tuas pernas, não pense malícia, que hoje é só conversa Alô novinha, você até quer bonitinha, você não é travesseiro, mas eu boto a cabecinha Deixa o color caminhar, cabeça entre tuas pernas, não pense malícia, que hoje é só conversa Deixa eu botar cabecinha, deixa eu botar cabecinha, não pense belcerrinha, não pense belcerrinha Deixa eu botar cabecinha, deixa eu botar cabecinha, não pense belcerrinha no grosmel Diretamente do México para todo o Brasil, lá com a carátia Meu telefone do sucesso é o 779-8875-8363 Alô novinha, você até quer bonitinha, você não é travesseiro, mas eu boto a cabecinha Deixa o color caminhar, cabeça entre tuas pernas, não pense malícia, que hoje é só conversa Alô novinha, você até quer bonitinha, você não é travesseiro, mas eu boto a cabecinha Deixa o color caminhar, cabeça entre tuas pernas, não pense malícia, que hoje é só conversa Deixa eu botar cabecinha, deixa eu botar cabecinha, não pense belcerrinha, não pense belcerrinha Deixa eu botar cabecinha, deixa eu botar cabecinha, donada O grosmel era desse jeito, diretamente do México para todo o Brasil Lá com a carátia, ha 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 Por esquerdinha, estoura aí Pernambuco, meu filho Ha 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 Ai Legenda por Sônia Ruberti